Quatro municípios do Piauí, a gente registrou aqui a falta d'água em cinco, mas quatro municípios do Piauí tiveram chuva de granizo, é granizo, desde o último domingo até a noite de ontem. Três, seu Oliveira. Oi, boa tarde. Os municípios que registraram a chuva de granizo são Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia e Cristino Castro, ao sul do Piauí. E essa chuva resultou em perdas de plantações do campo, casas destruídas e ainda a rede elétrica danificada. O mesmo aconteceu no município de São Miguel do Tapuio, ao norte do estado. Além disso, houve também um registro de fortes chuvas em outros municípios do Piauí. Sobre esse assunto, o climatologista Huerton Costa tem mais informações. Foram várias ocorrências no Nordeste e no estado do Piauí nós temos aí praticamente quatro ocorrências de granizo, que geralmente é um fenômeno caracterizado como raro no conjunto da estação. Mas faz parte do pacote desse sistema, que geralmente vem acompanhado de rajada de vento, descarga elétrica e, ocasionalmente, granizo. Os órgãos de monitoramento nomeiam essas situações com alertas nas cores amarelo e principalmente laranja. Nós tivemos nos últimos dias no estado do Piauí vários alertas nesse sentido, sinalizando que há um certo grau de risco e que durante a formação de um temporal é necessário seguir algumas medidas de segurança. A estação está irregular, mas as perspectivas são muito positivas. Saiu a previsão recente do INMET e do CPTEC, mostrando que agora a partir da segunda quinzena de fevereiro as chuvas vão começar a entrar num quadro de normalidade aqui no centro-norte, também no sul, e que nós teremos ainda uma estação, principalmente para o norte, acima da média nos volumes pluviométricos nesse trimestre. Portanto, a previsão é de chuva nos próximos dias aqui em Terezina. Uma notícia positiva. É com você aí no estúdio. O mais interessante do estúdio eram as imagens que a gente tinha que mandaram para a gente no interior. Eu vi a plantação de banadeira completamente destruída. Por conta do... E vi as imagens de uma casa, as telhas não voaram não, o vento levou, foi completo, arrancou o telhado com a madeira. E você ressaltou bem que o mais importante a gente lembrar, nós estivemos em Terezina no ano passado, chuva de granizo, mas os prejuízos foram ínfimos. Mas você imagine numa cidade do interior que a agricultura é a principal fonte da economia. Então, se a agricultura passa por isso aí, é terrível. Aliás, essa é a segunda leva de cidades, de municípios que passam por isso. Recentemente foram outros municípios, como Boa Hora, por exemplo, ali próximo a Campo Maior, o estrago foi grande. E a gente pode chamar aqui a atenção o seguinte, o Pedro estava aqui nos bastidores, a gente conversando, é que é uma cidade no norte do Piauí, ou do sul, o extremo, o extremo. O Ligar do Tapuio é norte e sul do estado, extremo sul do estado. É isso, olha, eu quero saber se a Ana já está pronta, já a Ana? Ana Paula, ainda não? Bom, eu queria que se desse tempo ainda, a gente providenciasse aí as imagens, para o nosso telespectador ver. É, o rapaz chorando do lavador, já uma bananeira que ela 100% tem verde. Exatamente. Rapaz, já zoado, apareceu aqui. Pelo menos um barulho. Olha só, olha aí, olha aí. Agora você imagina o estrago na agricultura. Isso é granizo, é granizo. É, aí é um jardim de uma casa, né, problemas menores, mas numa roça, como disse o Pedro, o estrago é imenso. E o estrago em alguns carros também, né? Não, se fosse carro, né, fora é um estrago enorme. Então, olha com um balde cheio de gelo, rapaz, de pedra de gelo. Então, isso tem acontecido em várias... Isso foi em domingo, né, Jornal? É, várias, até ontem à noite, viu, Pedro? Até ontem à noite. Temos registros de... O caso do granizo, além da destruição em si, o acúmulo queima a plantação. Sim. É, queima. É, gelo queima. Gelo queima. Então, ele queima a plantação, prejudica a plantação. Entendeu? Mas aí é uma demonstração... E vento, muito vento, você está vendo aí, olha aí. Como foi no sul do Piauí, que é a plantação de soja, isso aí para a soja é terrível. Mas aí eu estou achando bonito é a casa, viu, para você arejar, passar um final de semana.